Hoje estamos em um dia diferente aqui no nosso servidor da PokéSquad É um dia diferente, pois eu vou ensinar pra vocês a como conseguir Masterball aqui no Pixelmon Sim, literalmente, hoje vai ser o dia que eu quero tá conseguindo o máximo de Masterball possível Até porque eu não aguento mais ser pobre, todo mundo fala que eu sou pobre, que eu não tenho muita Pokébola e etc Então hoje vai ser o dia que eu vou ficar muito rico e vou fazer uma farm de Masterball E também vou ensinar pra vocês a como pegar Masterball Quero falar pra vocês que essa missão vai ser um pouco mais fácil, né? Até porque o nosso servidor da PokéSquad tá vazio Pois hoje é Natal, galera, sim, tô gravando esse dia no dia 25 de dezembro E como só tem eu e o Garcia aqui no servidor, a probabilidade das coisas spawnar só pra mim e pra ele é muito maior Eu vou explicar pra vocês Pra quem não sabe como funciona o servidor de Minecraft, eu vou tá explicando Conforme mais pessoas tiver dentro do servidor, mais o spawn de itens e de Pokémon vai tá espalhado Se tiver muitas pessoas, vai nascer um pouquinho de Pokémon na onde eu tô, um pouquinho na onde o Alexei tá, um pouquinho onde o Klaus tá E assim vai Porém, quando tem só uma pessoa ou duas, tudo spawna no local que essas duas pessoas estão Eu vou aproveitar desse motivo pra fazer a minha farm de Masterball E uma coisa que vocês devem estar se perguntando Tá, Crazy, como eu consigo Masterball? E eu quero falar pra vocês que tem três alternativas pra conseguir Masterball A primeira e a mais fácil é encontrando em Grotos Em qualquer mapa de Pixelmon, alguns biomas tem alguns Grotos E é nesses Grotos que você consegue encontrar a Masterball Então bom, já vamos mostrar pra vocês como se consegue Groto A primeira coisa que eu vou ter que tá usando é essa Nature Compass Que serve pra mostrar onde tem todos os biomas de Minecraft E vai ser com essa bússola que eu vou conseguir encontrar os biomas que tem Groto Que no caso, o primeiro é Deserte O lugar mais fácil de se encontrar um Groto é o Deserto Tanto que minha bússola já tá até apontando pra cá que é Deserto E o porquê é um lugar fácil Porque aqui no Deserto já tem, tipo, essas pirâmides Onde você pode estar encontrando a Masterball Cara, mas eu acho que alguém já explorou por aqui Deixa eu só cair aqui na água Boa Tem aqui as pirâmides do Deserto Também é um lugar onde você pode estar encontrando a Masterball Mas eu tenho quase certeza que alguma pessoa já entrou aqui nessa pirâmide Ó, tem a pirâmide E como eu falei, com certeza já exploraram Então não vai ter nada aqui Tá, mas normalmente aqui você pode encontrar alguns itens bons O problema é que eu não tô conseguindo subir com Charizard Então eu vou ter que subir com blocos mesmo Mas eu vou continuar explorando o Deserto Porque é quase certeza que você vai encontrar um Groto no Deserto, cara Tipo esse Groto que eu encontrei aqui na minha frente Sim, galera Isso daqui que é um Groto Bom, e descendo no Groto O Groto sempre tem uma entradinha e descida E normalmente nesses Grotos tem uma Pokeluke de Masterball Aqui ó, falei ó Uma Pokeluke de Masterball E são nessas Pokeluke que você consegue encontrar uma Masterball Beleza, rapaziada Vamos ver se eu tenho a sorte Olha só o que que veio Consegui pegar na minha primeira Pokeluke Uma Masterball, cara Eu falei que dava certo Bom, vocês viram que o meu plano funciona E eu vou sair procurando mais Até porque eu só mostrei um Bioma que tem esses Grotos Chegou a hora de mostrar outro E bem aqui pertinho do Deserto que eu tava O segundo Bioma está aqui na frente Que no caso é o Bioma de Mesa Cara, no Bioma de Mesa Uuuuh, que isso Encontrei algo aqui Que sensacional, cara Deixa eu girar Será que tem como girar? Uuuuh, ganhei uma Premier Ball Que da hora Tá, isso aqui tinha sido novo Eu achava que não tinha aqui na Poké Squad Mas voltando aqui ao assunto Nesse Bioma aqui, galera É um pouco mais difícil de encontrar É bem mais fácil você conseguir encontrar um Groto De dia do que de noite Porque os Grotos pelo menos são iluminados Mas no Bioma de Mesa Quase sempre tem um Groto, rapaziada Falando a real da real Eu acho que sempre tem um Groto Só que você tem que tomar muita atenção Tomar muita atenção não Prestar muita atenção Porque é difícil, cara Vou falar a real aqui É muito difícil encontrar um Groto Mas ó, sempre tem range Sempre tem muita coisa aqui nesse Bioma, cara Agora, o que eu estou procurando Vai ser o Groto Talvez olhando pelo minimap Eu encontre algum Mas é difícil encontrar um Groto mesmo Ah, acho que achei Achei aqui, achei, achei, achei Ufa, consegui achar um sem querer, cara Esse daqui é o Groto do Bioma de Mesa É um Groto bem difícil de se encontrar E se eu não me engano O mais simples Porém, eu consegui encontrar um Na pura sorte Agora eu quero ver se na pura sorte Eu vou estar conseguindo pegar Uma Master Ball aqui, cara Vamos ver E pei Peguei... Ah, um TM, galera Peguei um TM Não é sempre que você vai conseguir Pegar uma Master Ball Mas ela vai pegar Como vocês viram Tá, então vamos procurar Mais um Groto aqui pra vocês E outro Bioma que você consegue Encontrar muitos Grotos É a Jungle Porém, a Jungle Tem um mini problema, galera Como vocês podem estar vendo A Jungle é gigantesca E os Groto fica no chão Então, pelo fato Da Jungle ser tão grande Acaba sendo o Bioma Mais difícil De você encontrar um Groto Cara, de verdade É quase impossível Você encontrar um Groto Você tem que ter muita sorte E procurar por muito tempo Mas, como o meu objetivo É fazer uma Farm de Master Ball Tem muitas Master Ball Eu vou continuar procurando aqui Os Grotos Pra ver se eu tenho sorte, cara Até porque eu sou brasileiro E eu nunca desisto Sim, galera Vocês não sabem O trabalho que eu tive Mas achar um Groto na Jungle É muito difícil Eu passei muito tempo procurando Até que finalmente encontrei Nossa, galera Encontrei o Groto, cara Vocês viram a dificuldade Que eu passei Pra encontrar o Groto da Jungle Esse é o Groto mais difícil de todos Mas sim O Groto da Jungle É exatamente desse jeito Eu diria que é o Groto mais difícil De se encontrar Mas vamos entrar nele aqui Cara, ele tem que ter pelo menos Opa, tá aqui Nossa parceira Pokeluke Tá aqui, né Ainda bem que ninguém pegou também Quem seria o doido Que iria procurar um Groto da Jungle, né Só eu, mas beleza Vamos ver então Se eu consigo pegar mais uma Master Ball E que isso? Master Ball Master Ball Minha segunda Minha segunda Master Ball, cara Meu Deus do céu Falei que a tática do homem É infalível Mas agora eu vou mostrar pra vocês O último bioma Que eu posso estar encontrando um Groto Galera, a nossa Jungle Ela é bem ali na frente E por ironia Saindo da Jungle Encontrei mais um Groto Um Groto do bioma de mesa Barra deserto, né Aqui tá contando como mesa Mas beleza Vamos entrar aqui nele Espero que ninguém tenha explorado Ah, e tá aqui Tá aqui a nossa Pokeluke E se eu encontrar mais uma Master Ball Vou falar com essa pessoa mais sortuda do mundo E, uou Um Liftovers Esse item aqui é muito útil no Pixelmon, galera Porque no Pokémon que eu colocar essa maçãzinha Ele vai ficar regenerando a vida Então é muito boa Ainda mais colocar no Snorlax Bom, não consegui pegar uma Master Ball Mas eu peguei um item muito bom Mas vamos voltar a procurar o último bioma do nosso Groto E o bom é que logo aqui, bem pertinho Já tem o bioma mais fácil De estar encontrando esses Groto Que no caso é esse bioma aqui, ó De floresta Esse é o bioma mais fácil pra você estar encontrando os Groto E o que mais vem Master Ball Meu Deus do céu Quase morri Ah, mano, é sacanagem Sacanagem que eu encontrei um Groto Pisando no bioma Sim, galera Esse daqui é o Groto do bioma de Dark Floresta Esse é simplesmente o bioma que mais tem Groto Porém, ele não é tão fácil de encontrar Porque ele fica no meio dessas árvores Mas não vamos perder tempo não E vamos estar abrindo aqui essa Master Ball Eu caí do servidor Por algum motivo a minha Master Ball está aqui bugada, né? Sem textura Mas vamos ver se eu tenho a sorte de estar pegando outra Master Ball Ufa, galera Mais uma Master Ball na mão do pai Como vocês viram, essa técnica do Broto é infalível E eu já consegui três Master Ball usando ela E vocês viram que a primeira alternativa de se conseguir Master Ball dá super certo Até porque eu consegui três Mas agora eu vou falar pra vocês a segunda forma de conseguir a Master Ball É um pouco difícil, mas também vem Que no caso é derrotando o Boss Ultimate, cara Então vamos entrar de alguns Boss Ultimate Pra ver se eu tenho a sorte de conseguir alguma Master Ball Bom, galera, eu estou vindo aqui pra esse bioma Pois esse é o bioma que mais nasce Boss aqui no Minecraft Então é só ver se eu tenho a sorte de estar encontrando algum Boss por aqui E tem que ser Boss Ultimate Mas eu sou brasileiro e nunca desisto E vou ficar aqui no servidor até nascer esse Boss E se liga, rapaziada, no monstrão que apareceu aqui na minha frente Um Tyranitar Boss Espero que ele seja Ultimate E vamos ver aqui Ele é Ultimate, boa Deixa eu pegar aqui meu PC, já que é um Tyranitar, né? Eu preciso estar usando o Lucario Acho que eu vou trocar pelo meu Guiarados E espero que eu consiga derrotar ele, cara Eu vou até usar aqui a Mega do Lucario E bom, esse aqui é um Boss Ultimate Esse é o Boss mais difícil do jogo Calma aí que eu tô com a Dynamax Vou ter que vir aqui e trocar pela Mega Evolução Boa Vamos lá então Mega Evolução E Close Combat Se eu conseguir Conseguir derrotar esse Boss E não veio, galera Não veio É, eu vou ter que ficar derrotando esses Bosses aqui Pra ver se eu consigo, né? Ufa, depois de muito tempo encontrei mais um Boss Dessa vez é um Ampharos E cara, como é um Ampharos Eu vou até mudar aqui Vou usar a Dynamax E vou tentar jogar o Snorlax nele O Snorlax Gigantamax E espero que eu tenha sorte, cara Ele é um Pokémon do tipo elétrico Eu não sei se eu vou ter sorte pra isso, não Max Strike Derrotei E só peguei a Mega dele também É, eu estou com um pouco de falta de sorte hoje Nossa, galera Tem um Boss aqui do Charizard correndo Friamente frio E eu vou tentar muito entrar em batalha com ele, cara Calma aí Vamos tentar jogar aqui meu Snorlax Que boa Snorlax Gigantamax Espero que eu consiga derrotar ele Derrotei também E até o Calm Mind E também não veio o Master Ball Dois mil anos depois Ufa, galera Consegui Consegui uma Master Ball Deixa eu pegar aqui Esse daqui foi literalmente o quinto Boss Que eu derrotei, cara Sim, demorou cinco Bosses Pra eu conseguir uma Master Ball Mas o importante é que vocês viram Que isso daqui realmente funciona E agora eu vou falar pra vocês A última maneira de conseguir Master Ball Aqui no Pixelmon Que no caso é fazendo Raid de nível 4 Desse jeito você consegue Master Ball Mas eu vou falar pra vocês É a maneira mais difícil de todas Bom, mas eu sou brasileiro Eu nunca desisto E agora eu vou atrás de sair procurando algumas Rades pra mim, cara E eu espero que eu encontre Rades de level 4 Que é essas Rades que eu consigo estar encontrando Master Ball Encontrei aqui a nossa primeira Rade de nível 4 E ela... Esse daqui é um Pokémon do tipo metal, se eu não me engano Então eu acho que eu vou usar a Gigantamax do Charizard Eu acho que é o suficiente pra eu estar conseguindo derrotar essa Rade Espero eu também ter a sorte de vir uma Master Ball, cara É, ele já veio aqui grandão Eu tô sem... Eu coloquei na Mega, galera Vacilei Eu não sei se eu vou conseguir derrotar É, vai dar pra derrotar sim Vai dar pra derrotar sim Mesmo sendo uma Rade de nível 4 Vai dar pra derrotar sim Só tem que quebrar os escudos antes aqui Mas pelo que eu tô vendo Vai dar pra derrotar numa boa aí Quebramos escudo E no meu próximo ataque eu derroto esse Pokémon É, ó Fica vendo Veio o ataque do Charizard E eu derrotei ele Ó, e eu peguei aqui a Ametiste Dynamax Safira e peguei algumas coisas É, não veio Master Ball Mas não tem problema não Vamos continuar procurando aqui Mais Rades Mais uma Rade de nível 4 E dessa daqui é um Pidioto Cara, como é um Pidioto do tipo normal Eu vou jogar minha Silvian pra fazer essa Rade, cara Eu quero fazer com a Silvian essa Rade Até porque é meu Pokémon favorito E meu principal Pokémon Vocês sabem disso Então vamos lá Rade de Pidioto E já vamos chegar soltando o Moonblast Não sei se vai dar muito... Muito dano, né? É um Pidioti, na real, no caso É, o Moonblast dá muito dano Não preciso nem perguntar E eu acho que eu vou até tentar capturar Esse Pokémon aqui, galera Eu acho que eu vou até tentar capturar ele Tá, espero que aqui o meu Moonblast Já quebre essas duas placas Quebrou Perfeito e foi... Não, meu Moonblast derrotou Que é isso E eu vi bastante coisa O problema é... Ah, agora eu consigo ver as Pokébolas Eu vou tentar capturar, galera Eu vou tentar capturar, ó Vamos ver se com a Ultra Ball Eu consigo capturar, cara Mas eu acho que vai ser bem difícil Eu conseguir capturar... É, eu não ia conseguir capturar, galera Bom, galera Eu não consegui pegar a Master Ball, né? Fazendo Rade Mas eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Até porque eu falei Eu tô gravando esse vídeo no Natal É dia 25 Eu comecei a gravar esse vídeo Era 6 horas da tarde E agora já é simplesmente 8 horas Ou seja Eu tô gravando esse vídeo Faz 2 horas, cara Só que como é Natal Eu tenho que comemorar E agora eu vou ter que me arrumar Pra passar tempo com a minha família Então, espero que tenha ajudado E agora eu me tornei a pessoa mais rica da Poké Squad Com certeza E agora eu vou ter que ver